Vou ler um pequeno conto do catálogo de sombras do José Eduardo Abulusa, que se chama Se Nada Mais Der Certo. Leia Clarice. Tenho medo de ligar a televisão como quem entra no metro à hora de ponta e digo por descuido ou maldade. Alguém me pisa inteligência. Desculpe, sim. Foi sem querer. Ligo o aparelho encolhido no meu canto fingindo que nem estou ali. Mas se por acaso os meus olhos tropeçam nalgum sujeito com aspecto bárbaro, sai logo. A seguir, fecho os olhos e sonho um peixe. Foi um velho pescador pernambucano quem me ensinou isto. Estava sentado nas areias de Itamaracá com um bloco de papel nos joelhos, concluindo uma aguarela. Ele veio por trás e ficou um momento observando. Por que fazes isso? Perguntou. O mar não cabe aí. Sentou-se do meu lado. Disse-me que às vezes ao acordar lhe doía do lado esquerdo do peito à humanidade. Caminhava então até à praia, estendia-se de costas na areia e sonhava um peixe. Foi claro isso, sabe? Ela me iniciou. Na altura não compreendia a quem o velho se referia. Começou por sonhar peixes pequenos, muito rudimentares. Só um veloz traço de prata, só uma vírgula refugindo no ar. Mas com o tempo, à medida que desenvolvia a técnica, passou a sonhar garopas, meros, inclusive espadartes. A ambição dele era sonhar uma baleia, uma baleia azul. Esteja atento à cor das águas, preveniu-me. Por exemplo, de manhã, bem cedinho, se o mar estiver liso e prateado, é bom para sonhar-se avelhas. Camarupim, que é um peixe nosso, grande, sonha-se muito bem depois que chove e os rios anoitecem o mar. Já os xareus são melhores sonhados quando o mar azula. E as sereias? Ele olhou-me atónito. Sereias? Servem para quê as sereias? Sereias são bichos mal sonhados, como os ornitorrincos ou os generais. Você há de conseguir fazer muito melhor. Venho tentando. Nunca soube o nome do pescador. Era um sujeito alto, aprumado, como um poste, de olhos acesos e pele sadia, bem esticada sobre os ossos. Tinha uma voz tão clara e calorosa que, à noite, enquanto falava, era como se cuspisse pirilampos. Uma daquelas vozes que devia-se poder transmitir em testamento. A mim fazia-me lembrar a do Fernando Alves. Conta-se na ilha que o velho estivera três semanas perdido no mar. Salvaram-se por milagre, porque ao décimo terceiro dia, Nossa Senhora, aparecida, lhe apareceu no saveiro, trazendo nas mãos um pernil de porco e uma garrafa de litro de Coca-Cola. Ele próprio me desmentiu o milagre, até um pouco irritado. Nossa Senhora? Qual Nossa Senhora, rapaz? Quem me apareceu? Foi Clarice Lispector. Em todas as histórias de pescadores. Há sempre exageros, por vezes até mentiras descaradas, ou não seriam histórias de pescadores. Neste ponto, porém, sou perentório. E usei esta palavra pela primeira vez. Não se vê em que reluz. Ele lia. Era um grande devoto de Clarice Lispector e Alberto Queiro. Contou-me que Clarice lhe apareceu de madrugada, trazendo nas mãos uma maçã no escuro, e lhe leu o romance inteiro. A seguir, depois que o achou mais recomposto, ensinou-lhe a Senhora Peixes. Senhora Peixes faz bem à alma. Lembre-se que por cada homem mau no mundo, há no mar mil peixes bons. O meu pescador não tinha televisão. Às vezes acontecia de morar-se num bar ou na praça. Havia televisão na praça. E o fragor das guerras alheias roubava-lhe o sono. Ele sofria com o erro dos outros. Andava pela ilha com a hora da estrela debaixo do braço, tentando, sem sucesso, converter os demais. Só eu lhe dava atenção. Se nada mais der certo, leia Clarice. Uma tarde, vi-o sonhar um golfinho. Foi o meu primeiro mamífero, disse-me depois. Exausto pelo esforço. Para a semana vou tentar uma orca. Nunca mais voltei a Itamaracá, nunca mais o vi. Mas calculo que por esta altura ele já tenha conseguido sonhar a sua baleia azul. Já deve ter lançado no mar. 130 toneladas de puro sonho. E o canto dela há de estar agora ressoando nas águas. Um dia, as baleias virão para salvar os homens. Um dia, as baleias virão para salvar os homens. Um dia, as baleias virão para salvar os homens. Um dia, as baleias virão para salvar os homens.